Fala galera, tudo bem com vocês? Em 2023 será implementado o sistema de franquias no Valorant. Pra quem tá perdido, tem um vídeo aqui no canal onde falamos um pouco mais sobre como será. E o Sadak, durante uma live recente, foi perguntado se ele pretendia entrar no sistema de franquias com a Laude. E vamos ver o que ele respondeu. Quando jogou a Laude no Master? Dia 10, somos o segundo jogo. Pretendo entrar no sistema de franquias com a Laude? Cara, sendo sincero, a gente não sabe de nada. Ou seja, aqui agora o passo do próximo ano é entrar na franquia. Tipo, individualmente, como jogador, todo jogador tem que apontar a entrar na franquia no próximo ano. Porque a franquia vai ser onde vai haver mais dinheiro, vai ter mais público assistindo, né? Então, seja pela Laude ou por qualquer outra hora, a gente precisa estar na franquia. Tá ligado? Mas e aí, como fica a sua torcida? Quer ver o elenco da Laude entrando junto na franquia? Já deixa sua opinião aí nos comentários e vamos para a próxima notícia. O Masters Copenhagen tá chegando. Já começa dia 10 e durante uma live recente, o Spaka foi perguntado qual seria, na opinião dele, o time favorito pra ser campeão do Masters. Tirando a Laude. O Spaka também comentou sobre a evolução do Lays. Quem você acha que é favorita fora a Laude? Cara, eu acho que a Faneric vai vir muito forte pra esse campeonato. Eu acho que a Paper X vai vir muito forte pra esse campeonato, tá ligado? Eu acho que a Paper X, mano, eles aprenderam a jogar, eu acho que eles aprenderam com o Masters passado, tá ligado? Eu acho que a Faneric e a Paper X, pra mim, vai chegar muito forte nesse rolê, mano. Muito forte mesmo, tá ligado? Você acha que o Lays e o Aspas evoluíram comparando com o Masters passado? Pra caralho, velho. O que o Lays evoluiu é... Pô, velho. Brincadeira, velho. O Lays, ele hoje, ele, mano... Pra mim, o Lays é tranquilamente um dos melhores jogadores do país, assim, fácil, velho. Mas e aí, você concorda com o Spaka ou adicionaria algum time? Já deixa sua opinião aí nos comentários e vamos para a próxima notícia. O NTK é um jogador bem experiente. Ele disputou o Masters de Berlim com a VivoCade. Porém, após polêmicas, foi afastado e o MWZ assumiu seu lugar. E recentemente, ele anunciou que decidiu voltar pro competitivo do jogo. No seu Twitter, ele falou o seguinte... Depois de conversar muito com a galera de dentro e fora do cenário, percebi que só quero poder voltar a trabalhar e ter a oportunidade de fazer o que eu gosto e quero pra minha vida. Então decidi que tô FA pra BR, LATAM e Lays. Qualquer função, preferência iniciador. Mas e você, quer ver o NTK de volta? Qual a sua opinião? Já deixa aí nos comentários, deixa também aquele like, se inscreve no canal pra não perder nada. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho